Mas vamos ver a reportagem, aí eu já retomo com a Carla, pessoal. A oposição elegeu dia 7 de setembro para embate contra Moraes. Em busca de assinaturas pelo impeachment de Alexandre de Moraes, a oposição convocou uma manifestação na Avenida Paulista, novamente, né, para o dia 7 de setembro, organizado por quem? Pelo pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Foi ele quem promoveu o ato de fevereiro também deste ano, quando o ex-presidente pediu, lembra? Pediu anistia, né? Pediu perdão de todos os crimes. Reportagens da Folha trouxeram esse contexto, novas informações, e o Malafaia acrescentou que Bolsonaro pode ser mais comedido. Isso porque o ex-presidente é investigado em vários processos que estão com Moraes, mas Malafaia disse que deputados como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e o senador Magno Malta, todos do PL, estão livres para falar. Todos os citados são ligados à religião, são ligados, são evangélicos, na verdade, né? E aí devem discursar nesse evento. O cronograma prevê que o pedido de impeachment seja entregue dois dias depois do ato, a abertura de um processo de afastamento é considerada improvável, ou seja, mais jogo de cena. Quer complementar, Carla? Não, então, eu acho que aí é isso, a gente lembra desse antagonismo do ministro Alexandre de Moraes com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí ele continua sendo estimulado por esse bolsonarismo, pelo Silas Malafaia, e aí a gente lembra no passado que era o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, isso para dizer sobre a narrativa que os bolsonaristas gostam de falar sobre perseguição, né? É, para dizer até aí que era o próprio ministro Alexandre de Moraes que o presidente da ocasião subia num carro, usava a data de 7 de setembro para xingar o ministro da Suprema Corte. Então, a gente está falando agora de um momento tenso e delicado entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo, mas a gente lembra que a gente viveu uma época recente de um clima de muita animosidade entre o presidente da República da Ocasião e o ministro da Suprema Corte Federal, do STF, do Supremo Tribunal Federal, desculpa. E aí a gente vivia esse momento, então não dá para olhar para o que a gente está sabendo hoje sem lembrar o que a gente estava vivendo ontem, Diego. Ô, Sakamoto, bom, é curioso ver o pastor Silas Malafaia se movimentando nesse sentido. Já a gente vai falar sobre a situação em São Paulo e o padre Júlio Lancelotti, você fez uma coluna também que eu quero que a gente traga daqui a pouco, mas só para trazer um contexto um pouco antes, né, de que ele é muito atacado por, às vezes, se posicionar politicamente, mas sobretudo sobre o seu trabalho, né, que é atender a população de rua, com alimentos, eventual moradia. E o pastor Silas Malafaia, ele também utilizando o palanque da religião, não só para se posicionar, mas para atacar as instituições também, né, como o líder religioso, ele se envolve de uma maneira mais direta e de ataques, né, às instituições. Diego, longe de mim, você sou miliei da interpretação dos evangelhos, porém, né, a gente vê pela prática, né, que algumas pessoas entendem perfeitamente o que está escrito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e outras pessoas fazem de conta que aprendem, né, fazem de conta que entendem, né, então, até porque aquilo que se espera, a ética cristã, passa longe, muitas vezes, de muitas dessas manifestações que se colocam, né, apoiando o golpe de Estado, apoiando, né, pessoas que deram golpe de Estado. Aliás, eu também, mas eu acho bastante, acho que é capaz de juntar bastante gente, claro, né, sempre tem o pessoal que escuta a palavra de falsos profetas, mas a questão é interessante que todos eles vão acabar indo, se forem para celebrar Jair Bolsonaro, vão, ironicamente, celebrar o segundo aniversário daquela micareta golpista do bicentenário da independência feito por Bolsonaro em Brasília e no Rio de Janeiro, que acabou levando a ele e ao seu candidato a vice, o general Braga Neto, a segunda condenação no Tribunal Superior Eleitoral, condenando-se a oito anos de ineligibilidade. Por quê? Porque no 7 de setembro de 2022, tanto Bolsonaro quanto Braga Neto se aproveitaram, se apropriaram, se rupiaram as comemorações organizadas com dinheiro, com cascalho, com grana, com erva pública, no Rio de Janeiro e em Brasília, celebrando os 200 anos de nossa independência de Portugal, para fazer uma micareta eleitoral para a eleição que seria no mês seguinte. E aí o TSE, após ele já ter sido condenado naquele outro caso, de ter transformado aquela reunião, ter convocado uma reunião com embaixadores do Palácio do Alvorada para atacar o sistema brasileiro de votação, e ter sido tornado inelegível por causa disso, o TSE novamente por 5 a 2, torna Bolsonaro inelegível. Então, vai ser interessante, todo mundo, os bolsonaristas vão poder comemorar juntos, eles vão se juntar para comemorar os dois anos da micareta que tornou Bolsonaro inelegível.